Uma demonstração completa da Marinha do Brasil por terra, água e ar. Não é todo dia que a gente vê aviões de caça, carros anfíbios, embarcações leves e pesadas e helicópteros sobrevoando a nossa cidade. O fato chamou a atenção da população de Furnas. Para não perder nenhum detalhe, esse rapaz trouxe até um binóculo. Para a gente aqui da região, e eu acredito que para pessoas quase do Brasil inteiro, é uma novidade interessante demais, que é estar vendo o pessoal que trabalha pela gente, treinando para fazer coisas para a gente mesmo. A Marinha do Brasil tem um espectro de atividade bastante amplo. E a operação aqui no Lago de Furnas, ela atende a um plano de adestramento e capacitação do seu pessoal. Então, há um emprego aqui de cerca de 700 homens, 15 viaturas pesadas, equipamentos, e como foi mostrado há pouco, a presença de aeronaves, de aviões. Foi o maior treinamento de operações ribeirinhas já realizado pela Marinha em Minas Gerais. Aqui nós fizemos, por exemplo, o lançamento de paraquedistas em água, que é uma coisa que a gente às vezes evita fazer em água salgada, não porque seja difícil, mas simplesmente porque estraga o equipamento, a água salgada está. E aqui nos dá a oportunidade de fazer realmente esse lançamento com água salgada, com água doce. E uma série de outras coisas que nós conseguimos fazer aqui, que é um ambiente mais controlado e um ambiente muito parecido com outros lugares do Brasil. Essas embarcações são embarcações que fazem operações ribeirinhas. O treinamento contou com mais de 700 fuzileiros navais da Força de Fuzileiros, da Esquadra e a Força Aeronaval do Rio de Janeiro, e da Delegacia Fluvial de Furnas, em São José da Barra, forças estratégicas que participaram de várias operações de paz pelo mundo. Nós fazemos rotineiramente fiscalizações, inspeções e nos períodos de maior intensidade turística, que a gente chama, que são os períodos do verão, e nós abordamos a operação verão, que é um esforço um pouco maior da Marinha, de modo que a gente esteja presente nessas áreas e que possa prover a fiscalização e a segurança, tudo em prol da sociedade, tudo em prol da segurança, de preservar a vida no mar, e no caso aqui, no Mar de Minas. Nós tivemos agora, num passado recente, a criação da Capitania Fluvial de Minas Gerais, da Delegacia de Furnas, e com isso a Marinha aumenta substancialmente a sua presença nessa região. O Mar de Minas começa aqui, devido à barragem hidrelétrica de Furnas, e aqui no nosso município. Então nós vimos que seria a cereja do bolo, para São José da Barra, até a Marinha, né? A Marinha trouxe muita visibilidade aqui para o nosso município. As crianças adoraram as demonstrações. Você gostou? Gostei. Ô, Vítor, do que você mais gostou? Da parte dos jatinhos passando por cima. Por quê? Ah, gostei de ver o barulho. Essa operação Furnas, aqui desenvolvida pela Força de Fuseleiro da Esquadra, é importantíssima para a região, é importantíssima para a manutenção operativa do corpo de fuseleiros navais e auxiliei muito na garantia da segurança da navegação no Lago de Furnas. E aí Oar